Adivinha quem tá em Goiânia bem tranquila? Sabe essas imagens que vocês acabaram de ver? Foi de eu que entrei no carro de um estranho, ele falou assim, não, que é pra Goiânia, a gente vai pra Goiânia, rapidinho, perdi o ônibus, né, porque tava tendo congestionamento e tal, então eu cheguei seis minutos me atrasado do ônibus, perdi, eu precisava sim, né, pra tirar uma foto, olha, isso aqui é Goiânia, tá amor, não é Anápolis não, isso aqui não é pobreza não, isso aqui é condição financeira. Não que Goiânia seja rica, né, porque eu continuo pobre, independente da cidade. Agora eu tô aqui bem tranquilo esperando meu Uber com a minha mala, essa aqui é a mala da Alê, essa aqui eu roubei, tá, tem cabelo humano, tem salto, tem peruca, tem todos os clothes, é a mala que ela perdeu na Latam e eu catei pra mim, pintei o cabelo dela de preto, olha que bolsa chique, um monte de bolsa chique, eu tô só esperando meu Uber. Meu 99, né, que o 99 é mais barato, mas eu descobri que o 99 é uma bosta pros motoristas, tava conversando com o motorista ali, uma informação muito importante, sabia que a 99 ela deixa os motoristas dirigir, tipo, 40 horas, perigoso isso, menina, bora ficar atento. Aí aqui é minha mochila de maquiagem, minha mochila é transparente, em Goiânia isso vai dar muito bom. Ah, mas é, ó, essa loja de bolsa é mó bonitinha, né, será que é cara? Nossa, olha essa, que linda, ó, moça lá dentro, eu passando vergonha. Esse kit de madeira é linda, ó, linda. Será que eles aceitam stories como pagamento? Digo assim, moça, então, você passa duas vezes nesse stories. Ai, que ódio, deve ser caríssimo. 99 é mó caro. Ó, 9,44. Ó, levastu, atenção, levastu. Atenção, fiquem atentas. Gente, parece um dedão andando, olha, coisa mais esquisita. Aqui tá a bagunça. Fala oi pra gente. Oi, Maurício. Pra quem não conhece, esse é o Gustavo Stone, ele que vai tirar nossas fotos hoje. Ele que patro... Gente, ele fez tudo. Por quê? Movias me passam. Montanhas e colinas também, que a gente trabalha com colinas. Porque eu não conheço designer, eu não conheço nada. Ela é uma bicha entendida, eu sou novinha ainda, 15 anos, não sei de nada da vida. Eu vou deixar o arroba dele aqui. E todas essas fotos que eu tirar, você vai poder saber o arroba dele também, se você quiser contratar. Contrate o gay, agora, por favor! Obrigada. Vamos, LGBT. Vamos, ainda não. Baby, dei em pique mão, né? Passou o meio da diversidade, mas a diversidade continua, hein? Contrata o gay, por favor! É isso, aqui tá a mochilinha de maquiagem, que eu geralmente trago pra viagem. Me maquiei aqui no balcão da cozinha, gente, uma coisa tranquila. Hoje eu cortei a wig cap, ó. Você vê que o bagulho é sério quando a bicha corta a wig cap. Ah, eu não disse, né? Eu disse? Ah, não, eu acho que eu já falei que eu tô em Goiânia. Hoje eu tô em Internacional, gente. Peguei dois voos, sabe? Helicópteros, um carro de um estranho. Quase fui morta. Tenho certeza que ele tava drogado também, mas detalhes, assim, da vida. Trouxe lente, trouxe calcinha. Inclusive, a gente vai fazer o look, que é o look de plástico transparente, né? Que parece que a gente tá vestindo água. E eu vejo esse look, ó, há muito tempo no Instagram. Muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Então, pra mim, vestir um look desse porte, assim, é, tipo, muito sonho. Ai, eu... E, gente, a água com o peito. Gente, com o peito. Ai, é isso. Acho que por aqui é isso, né? Tá uma coisa, assim, tranquila. Quando a gente chegar lá, eu mostro mais. Porque tem estúdio. E vai ter lacre, sim. Isso, não teve lacre, não. Olha, a situação das pessoas na rua. Olha a mala. Olha, gente, o povo. A mala jogada ao vento. A bicha de máscara vai acabar com a minha make. Eu tô sentindo o batom desaparecendo na máscara. Mas... É a vida. Lá tem que retocar. A pergunta que não fica é... Vamos chegar viva depois dessas fotos? E se eu não tiver meio mundo de like, eu quero 500 mil likes, eu vou ficar triste, viu? Vou chorar muito. Como que tá a make? Tá bonito, né? Não borrou. Só isso aqui, que não tem o que fazer. Nossa, parece um dedão, meu Deus. Sem a peruca. Mas ela tá colada. Ah, tá colado. Tô com vontade de fazer isso todo dia. Muito bom. Que sono. Vou aqui sentar. Olha a situação da calça, tudo machado. E aqui estão as roupas. Então, antes aqui, três malas ao total de coisa. O padre aqui, com isso e montar. E aí aqui tem as roupas de plástico. Parece uma armadura muito toda. Perfeito. Tem uma parte dela que saiu, gente. Ela resolveu que ela ia se desmembrar. Ela ia se desligar do resto da roupa. A gente guardou. Porque aí depois a gente vem, pega um pinguinho de super bonder e coloca aí, bem tranquila. Chegamos. Finalmente teve o lacre. Vou sentar a luz. Olha! Tô sem acreditividade. Já falei tanto hoje. É que eu fico o dia inteiro fazendo piada. Na hora que liga a câmera, não tem mais piada. O gay não é mais engraçado. Aqui tem uma luz. E um close aqui. Aí tem mais roupa. Tem várias roupas aqui. Tem uma almofada. Pra quem quiser dormir aqui, cochilar. Porque é o que a gente vai fazer. A gente vai ficar aqui 20 dias. Tem álcool em gel aqui, ó. Customizado, lindo, bonitinho. Passa álcool em gel. No c... Principalmente. É importante. Tem aqui... Ai, tem vários ferros de passar. Passar do time estiver nesse. Ó. Micro-ondas pra casa. Não sei mais. Sua roupa está muito fria. Você coloca aqui no forninho. Olha! Que lindo o camarim. Tem pautas meias, tem belíssimas. Nossa, adora pauter cagar. Gaveta dentro do outro relógio. A mulher vai ver o meu vídeo. Vai falar assim. Não vou deixar mais subiado. Nunca mais ir aqui. Ó. Tem peitos falsos. Pra você que não tem. Tipo eu. Ó. Tem chapinha também. Ai, adoro puxar uma gaveta. Gente, a Larissa Manoela. Duvido que a Larissa Manoela tenha essa dificuldade. Com a colocar piru. Como é que é o método de cabelo? Uma pessoa não consiga usar. Que é a lace dele. Que irritando. Pegar cola. Passa aí em cima da maquiagem mesmo, gente. Ai, tem o que fazer? Não. Não tô com paciência. Passa aí em cima da WICCAP também. Que eu fiz aqui um negócio que é pra simular meu couro cabeludo. Passei lá no cabelo. Olá. Tudo bem? Tô ótimo. Tô ótimo. Tô ótimo. Tô ótimo. Tô ótimo. Tô ótimo. Ai. Tô ótimo. Tô ótimo. Ai, obrigada. Hoje você não repara. Hoje é outra coisa. Hoje é outro objetivo. Hoje o objetivo é não deixar a lace ribitada. Não estando, já tô feliz. Linda. A Samara saindo diretamente do poço. Agora a gente vai apertar o espantilho. Se quiser me dar outra ponta. Tem, saiu. Tem que colocar aqui. Ah, tá. Arrasou. Perrengues, bebê. Perrengues de... No mundo... Nossa. Agora tem que dar um nó. Ajuda do Senhor Jesus Cristo e oração. Agora vai ser um fecho mesmo. Não, amiga. Ele falou que tinha que pôr com fecho. Eu quero estragar a roupa do menino, né? Eu amo que eu tô descalço. O sapato virou o segundo plano. Agora a ideia é terminar isso aqui em menos de uma hora e meia. Terminando tá ótimo. Ai, eu amei ter milagre assim. A nuira fantasma. Pablo vai estar de Chernobyl. Impersonator da Pablo. A nuira clama, sofre e bota a lente de contato. O peitozinho no YouTube vai tirar a monitização. A monitização, a monitização. É isso. Tô meio cega. Tô completamente normal. Eu tiro, amiga. Você tem certeza que você vai retirar? Você tem certeza, ainda dá tempo. Tira, mano. Oi, amiga. Então, gente, pra quem não conhece, você tem que eu amo a sofre de chora, só que é versão do Paraguai, tá? Bem bonita, bem elegância. Meu marido, que é ninguém. Sou eu mesmo, estou fazendo um casamento comigo mesmo. Eu tô muito noiva cadávera, assim, com conceito, conceito lá. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Vai ter lacre? É bom gravar aqui, enquanto eu acabar com a carreira da ferramenta de sátio, eu tenho tudo registrado. Olha, isso aqui, gente, é pra quando você... Ai, nunca cansei da evento de família. Acabou, garota. Não tem. Esse aqui é o remake de bumbum de ouro da Gloria Groove, pra quem não ficou sabendo. Tô refazendo a cabocardinha da Gloria Groove. Também vai olhar de chat, Gloria Groove, tá todo mundo na lista. É a primeira vez com a pereza morena iluminada, né? É uma coisa assim. Olha a calcinha que vem até aqui, ó. Nas costas. Uma tendência. Gente, esse é o último último que... Ai, eu tô muito realizada. Ai, eu tô muito realizada, isso aqui é perfeito. Muito bem, perfeito. A gente acabou agora. Agora são quatro horas da manhã, de tanta vontade que a gente tinha foto. Eu quero agradecer ao Gustavo, ele que tá filmando isso aqui. Então, coisa assim, ó. Cineasta, sinografia, tá? Vão ver aqui lá no meu Instagram, e no Instagram do Gustavo. O Gustavo provavelmente vai postar primeiro, pra dar um impacto maior, você vai se lá curtir, tá bom? Eu acredito também. Brito também. Eu achei que a gente tinha falado o pinto também, eu falei, vai, escondido. Coloquei tudo pra trás. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô aqui. Hoje eu tô no mundo banhado em água, sabe que a água é feita de queijo em plástico, congelei a água todinha, só vou vestir água. Calca os cabelos, roupa pente quente, máscara, tudo quanto é lugar de sapato, chapinha no chão. Jamie's Charles que eu trouxe, trouxe meio monte de brinco, não usou um brinco, mas trouxe os brincos tudo, e ainda tô aqui de lente. Tem um monte de gente chegando. Ai, que desespero. Eu adorei, eu adorei me sentir os... Ah, eu voltei até o cabelo. É isso, beijão. Tchau.